A gente ia lá pra Botafogo, mandava os jogos em Caio Martins, que é lá em Niterói, um jogo que o estrela do Brasileiro que a gente meteu cinco, ele me fez um gol, quase no meio campo, eu digo não, daí o Ricão ficava maluco, o Ricão pegava a bola, queria rolar, eu segurava o Ricão, eu não acreditava, deixa o Cuco, deixa o Cuco bater, rapaz, a cada gol no treino. Eu fiz um drible no Marcelinho Paulista nesse jogo, mano, que ele tá me procurando até hoje, todo dia que ele me encontra, ele fala, rapaz, você me... O Amaral, o Amaral... Você era do Palmeiras, né? Não, jogava no Corinthians nesse time aí. Ah, mas era treino? Não, foi, a gente foi jogar, ele jogava no Botafogo nesse jogo aí. Botafogo, ele jogou muito tempo, o Marcelinho jogou muito tempo, Marcelinho Paulista. Resolveu servir os companheiros, ele cruza da esquerda, a bola passa por Donizete e sobra para Edilson marcar seu primeiro gol no Corinthians. 1 a 0. Gol! É do Corinthians! Aí o Marcelinho tenta o cruzamento, Edilson de cabeça. Gol! O telefone para o Amaral, para o Roderick passar direto a instrução para ele. Aí veio o Corinthians de Ney, botou na frente posição legal, Edilson, fez a fita, bateu! Gol! Gol! É do Corinthians! Oh, não! Olha o fita aí! Edilson! Aos 25 minutos do segundo tempo, a bola enfiada para ele, foi a única que o Dida não pôde evitar. Edilson fez o drible em cima do Dida. Dida saiu, Edilson jogou o corpo de um lado, saiu para o outro, tocou para o gol, João Carlos ainda não tentou, ele saiu para o abraço. De novo por outro ângulo, Edilson faz a finta, gol aberto, ele bate, vai passar lotado ali o João Carlos, a bola vai entrando. Um belo gol do Corinthians, aos 25, agora temos 26 minutos do segundo tempo. Aí a festa do Edilson, e o Cruzeiro agora, vai ter que tentar dois gols. Livre para fazer dois a dois. Mas Edilson escolheu a pior maneira para festejar, preferiu provocar, fazer embaixadinhas, colocar a bola nas costas. A resposta de Júnior veio rápida, a de Paulo Nunes também. Olha o lançamento em profundidade, falhou, Luizão na área, o matador, pancou, gol! Gol! O Didilson! O Didilson!